O que é cultura digital? Cultura digital é um conceito que descreve como a tecnologia e a internet estão moldando a maneira como interagimos como humanos. É a maneira como nos comportamos, pensamos e nos comunicamos dentro da sociedade através do uso dos recursos tecnológicos. A cultura digital é o produto da tecnologia que nos rodeia e tem como resultado as inovações tecnológicas disruptivas. De forma geral, é aplicável a vários tópicos, mas se resume a um tema bem abrangente, a relação entre humanos e tecnologia. Convergência digital é a fusão de tecnologias de comunicação digital, computação e mídia online. Inicialmente, a internet se tornou o centro deste movimento, com a promoção da interação global e compartilhamento de informação, através da troca de múltiplos tipos de dados, como textos e imagens. Um pouco depois vieram a web, o e-mail e os grandes bancos de dados. A convergência entre computadores portáteis e telefonia celular, por exemplo, permite a comunicação sem fio, o avanço de sistemas inteligentes, a criação de novos dispositivos conectados, como a tendência da internet das coisas, onde até mesmo eletrodomésticos estão conectados à internet. Convergência digital está relacionada ao encontro de vários caminhos tecnológicos digitais. Por isso, dizemos que é uma fusão de diferentes dispositivos e de meios de comunicação, como o computador pessoal, o celular, a televisão, tudo em um mesmo dispositivo. Na convergência digital, serviços que não eram prestados digitalmente ou não eram digitais, passaram a ser e a interagir com outros serviços. Mas quais os benefícios de uma cultura digital? Diferentes formas de organização do pensamento estão atreladas à organização da nossa sociedade. No caso da internet e do conceito de cultura digital, existem vários motivos que tornam importante esse tipo de conhecimento. A cultura digital está moldando a forma como lidamos com a informação, com o conhecimento e até mesmo a maneira com a qual estabelecemos nossas relações com outras pessoas. Além disso, a cultura digital rompe a hierarquia e acelera o trabalho. Neste caso, as empresas e as instituições de ensino estão se adaptando a reformular as relações de hierarquia e de tomada de decisões, visto que, em muitos momentos, é crucial permitir que os funcionários façam seus próprios julgamentos. No caso da escola, dentro das plataformas de ensino, por exemplo, professores têm acesso a ferramentas que permitem organizar seu fluxo de trabalho, compartilhar, criar aulas e objetos educacionais, tudo de acordo com o cenário em que atuam. Incentiva a inovação. A cultura digital permite que as pessoas experimentem coisas novas, ao mesmo tempo em que aprimoram este aprendizado. O acesso à informação em grandes quantidades e de várias áreas do conhecimento permite que as pessoas estejam em condições de criar e experimentar conexões o tempo todo. A cultura digital promove novos talentos e é compatível com os tempos em que vivemos. Os jovens desse início de século têm uma forma bem diferente de olhar para o mercado de trabalho e para a escola. Eles querem fazer parte de uma cultura que permita um ambiente mais colaborativo e autônomo. A relação com a escola e com o aprender mudou e os jovens têm dificuldades em se adaptar a modos de trabalho e de aprendizagem que estejam enraizados em modelos ultrapassados. Por que é importante estar conectado? O mundo hoje está cercado por produtos e recursos digitais que possibilitam e entregam experiências mesmo em setores que não estão associados à mídia digital, como serviços de saúde, governo e serviços educacionais, por exemplo. E a escola precisa se valer dos benefícios dessa conectividade para contribuir com o ensino e mesmo a reflexão sobre os impactos disso na sociedade. Informação digitalizada. A tecnologia digital ajuda a compactar uma grande quantidade de informações em pequenos dispositivos de armazenamento, que podem até mesmo ser transportados. A digitalização também melhora a velocidade de transmissão e acaba transformando a maneira como as pessoas se comunicam, trabalham e aprendem. Telecomunicações. A tecnologia digital surgiu e substituiu sinais analógicos em muitos tipos de telecomunicações. Isso significa que os sinais digitalizados são menos distorcidos e podem ser facilmente duplicados. Além disso, permitiu a conexão de pessoas em grandes quantidades, simultaneamente e de forma imediata. Conectividade social. A tecnologia digital simplificou o processo de socialização, permitindo que todos nós nos comuniquemos com a família, com os amigos e mesmo com os nossos ambientes de trabalho. Com o surgimento dos aplicativos, sites e redes sociais, a tecnologia digital tornou possível a comunicação por meio de palavras, como mensagens de texto, vídeo, como videochamadas, conferências virtuais e troca de mídias, como fotos e vídeos. Velocidade de comunicação. Desde que foi inventada, a velocidade da internet está em constante melhoria, permitindo transferir quase que instantaneamente uma grande quantidade de informação e acessar dados virtualmente de praticamente qualquer lugar do mundo. Oportunidades de aprendizagem. Por ter acesso à internet, hoje em dia podemos acessar diferentes informações em questão de segundos, apenas pesquisando online. Já se foram os dias em que tínhamos que gastar muito tempo procurando informações específicas em livros, ou ir a uma biblioteca física para ter acesso a informações específicas. Agora, a tecnologia digital tornou possível que as pessoas tenham acesso a cursos online, treinamentos, livros, periódicos, publicações e outras informações importantes. No campo da educação, essas oportunidades são muito bem-vindas, mas é preciso investimento em formação de professores e na infraestrutura tecnológica das escolas. Automação. A tecnologia digital também está contribuindo para os processos e maquinários automatizados, em diferentes setores da indústria. Isso não apenas nos dá mais tempo para nos concentrarmos em outras áreas, mas também nos fornece melhores condições de segurança, poupando-nos de tarefas pesadas e arriscadas. Além disso, reduziu os custos de diferentes tarefas, ao nos permitir poupar dinheiro e não pagar intermediário, como por exemplo, reserva de férias, hotéis, bilhetes de avião ou mesmo compras online. Então, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.